Fala, Sadie! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2022 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegamos na Austrália terceira etapa da nossa temporada 10, temporada de despedida. E vambora pra mais uma etapa aí. Esse fim de semana tivemos o GP da Austrália real, então... Vambora ver o que a gente consegue fazer aqui, se vai ter tanto carros como teve. Eu sei que uma coisa não vai ter, é bandeira vermelha, porque aqui não tem. Então, nisso a gente não corre o risco de ter largadas no meio da corrida. O que seria muito legal, né? Se tivesse bandeira vermelha e toda vez que tivesse bandeira vermelha a gente tivesse uma nova largada parada. Mas enfim, quem sabe a Code Masters tenha assistido a corrida da Austrália e tenha anotado essa ideia aí pros próximos títulos da franquia. Bom, em relação ao campeonato, o Verstappen lidera com 33, a gente vem em segundo com 26 e o Lando Norris, nosso companheiro, é o terceiro com 24. O Drugo vem em quarto com 21. Campeonato de Construtores, a Jorda assumiu a liderança com 50, a McLaren 36, a Alpine 33 e a Red Bull 30. A Ferrari vem logo ali em seguida com 28 na quinta posição. Vambora pra Austrália, sem muito papo hoje. Hoje é acelerar com tudo e ver se a gente consegue ter o desempenho da Arábia Saudita ou se teremos as dificuldades do Bahrein. A Ferrari vem logo ali em seguida com 28 na quinta posição. A Ferrari vem logo ali em seguida com 28 na quinta posição. É, pessoal, olha que situação. Fomos eliminados no Q1, o Norris foi o último piloto a passar pro Q2. O nosso desempenho não tá muito bom hoje e não sei se no Q2 ou no Q3 o Norris vai até conseguir melhores posições, mas o resultado do Q1 deixa bem claro que a gente... Primeiro, o Gris tá muito próximo, né? 22 carros dentro do mesmo segundo, né? Porque o Guanaju, que é o 22º, tá 983 milésimos do primeiro tempo. Então, assim, a gente foi eliminado por menos de um décimo, né? Por 80 milésimos. Então, assim, tudo muito próximo e aí a gente não conseguiu entrar nesse Q2. Vamos pra corrida e tem previsão de chuva. Acho que a corrida começa com chuva e depois seca. Então, vai ser um dia difícil hoje pra gente aqui na Austrália. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Lando Norris fez uma volta fantástica ontem e vai largar na primeira posição. E o Oscar Piastre fecha a linha da frente. Continuando com o grid, nós temos... Leclerc, Albon, Pierre Gasly e Drogovich, Russell, Mick Schumacher, Uju Rivips e Yuk Tsunoda. O Lirin, Zendeli, Magnussen, Enzo Fittipaldi e Stroll. O Liam Lawson, Schwarzman, Gerhan Daruvala e o Daniel. Verstappen, Tiktum, Latif e Guan Yu Jo. É isso aí, então. Hora de correr. Vamos pra pista para a corrida de hoje. Bom, pessoal. Vocês viram aí pelo grid que o Norris conseguiu fazer apoio, né? Então, foi só o Q1 ali. O Norris estava aguardando alguma coisa. A equipe provavelmente esqueceu de me contar o que tinha aguardado ali porque eu usei meu máximo e a gente ficou aqui atrás. Mas chuva, vocês sabem que não é o cenário que eu mais gosto, né? Porque chuva sempre é aquela incógnita. A gente pode andar bem como a gente pode andar mal. Já estou torcendo para que a gente ande muito bem porque a gente já está largando atrás. E está aqui a previsão para vocês. São quatro nuvens de chuva e depois três nuvens nubladas. Então, assim, pode ser que chove a corrida toda. Pode ser que na volta 5 já pare de chover. Pode ser que pare de chover lá na volta 15, 20. Então, assim, não dá para saber muito bem o que vai acontecer. O que eu sei é que a gente vai ter uma corrida muito dura e muito difícil largando aqui da 18ª posição. Obviamente, todo mundo largando de pneu intermediário. Não tem ninguém aqui tentando ser o herói da turma. Então, vamos embora. Vamos para a corrida tentar fazer o nosso melhor porque com a vitória lá da Arábia Saudita a gente já se colocou muito bem no campeonato. Então, a gente pisaria de bons pontos hoje para não deixar os nossos rivais abrirem margem na nossa frente. Olha aí. Verstappen para... Oh, Verstappen aqui atrás também. Isso é bom, hein? Não tinha me ligado nisso, não. Verstappen é líder do campeonato. A gente é vice-líder. Os dois largando aqui atrás. Segura. Aí começou a vacilação. Bora. Não espreme não, Verstappen. Olha aí, a gente vindo para tentar pegar a posição dele. Ambos perderam posições. Eu caí de 18ª para 20ª. E o Verstappen de 19ª. Se manteve em 19ª. E aí a gente já... A gente já joga tudo fora. Aí eu me perdi completamente. É, galera. F total. Nem vi essa quininha, cara, do Verstappen. Que vacilo. Opa, opa. Tem alguém lento aqui. E o Randarovalo. Será que ele também bateu? Segura. Nossa senhora. É, galera. Hoje é dia de pagar nossos pecados. Vai ser tenso isso aqui hoje, hein. Vamos para o box. Ativei antes aqui. Tudo errado. O Norris mantém a liderança. Piastra é segundo o seu ex-companheiro. Tocar essa asa. A gente vai mudar pneu, mas nem precisava. Bora. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Nossa. Vamos ver o tamanho do prejuízo. Vai ter mais uma parada hoje. Uma parada em nossa estratégia. Quase 30 segundos atrás do pelotão, cara. Vamos ver se pelo menos a gente consegue descontar essa vantagem deles, né. Olha aí, pessoal. A gente vem completando a primeira volta de retorno. Mantém a diferença ali do Guanaju, 27 e 2. Vamos ver aí se a gente consegue imprimir nosso ritmo, hein. Opa! Schwarzman fora da prova. Safety car na pista. Olha aí. Era tudo o que a gente precisava, hein. Vamos embora, pessoal. Vamos para a relargada. O Daruvala parou no box. Por isso que o Guanaju está em 19º. O Daruvala é 20º. E a gente é 21º, hein. O Giro está dizendo que a chuva vai acabar em qualquer momento. Então vamos ficar de olho. Volta 7. Vai estar chovendo bem menos mesmo. E vamos, hein. Aqui o objetivo é se manter próximo da galera. Você deve fazer uma ou duas ultrapassagens, beleza. Mas para quando secar e a gente botar o pneu seco, a gente poder ganhar posições. Vamos embora. Eu mantivo o pneu aquecido, mas esse finalzinho aqui, ó. A galera fica lenta, ó. O pneu dá uma mais esfriada, hein. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 10.6 segundos. Vamos embora. A bandeira verde. E, ó, já parou de chover, hein. Já não cai mais água no halo. Então, vai começar a secar a pista. Vamos ver quanto tempo vai botar o pneu seco, hein. Olha aí, para cima do Daruvala. Caraca! Foi do susto essa aqui, hein. Não esperava que a gente fosse colar tão rápido nele, hein. Só esperando a pista secar para a gente botar o pneu seco. Dependendo de quando ela seque, cara, já vão meter o macio, hein. Olha aí, Verstappen fazendo 25.9. A gente faz 26.9. Um segundo mais lento, hein. E aí, para cima do Guanaju. Será que a gente vai ter chance? Ele já se defende. Vamos embora. Nada da pista secar, hein. A galera vai baixando o ritmo. 25.8. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente faz 26.8. Opa! Lando Norris fora da prova. Puts, nosso companheiro. Aí é F total para a equipe, hein. Um fora e o outro em 19º, hein. Olha aí, para cima do Guanaju. Bora. A gente não pode perder essa chance, hein. Beleza. Demorou, mas fez outra passagem. 10ª, 8ª posição. Já estamos a 3 segundos no patife. Vamos ver se a gente cola no pelotão. Bom, pessoal. Chegamos na volta da parada. Ongero acabou de chamar a gente para o box, mas para botar outro intermediário. Eu não vou botar. Vou ficar aqui esperando até a pista secar. Vamos ficar de olho e ver se os outros caras, né, os adversários param e colocam o intermediário. Se colocarem, é a nossa chance de voltar para a corrida. Olha aí, galera no box, hein. E quem passa faz a volta mais rápido. Opa! Pneu seco. Olha aí, cara. Chamou a gente no limite. Imagina se eu passo. Ó, a galera botando seco. É fogo, hein. Confiar na equipe é fogo. Uma hora eles derrubam. Bora. Agora é tentar ganhar a posição em cima de quem ainda não parou. E ó, ele botou ali para fazer mais outra parada. Eu não vou não, hein. Eu vou com esse pneu até o final, hein. Só precisa aquecê-lo. Opa, opa, bandeira amarela aqui na frente. Putz, e é o Drugo? Aconteceu alguma coisa, ó. Bandeira amarela, mas... Acho que ele não vai abandonar, não. Acho que ele só saiu da pista. E botou o pneu médio, hein. Bora que tem gente no box. Ah, mas como sempre, a galera dando uma volta a mais de pneu de intermediário vão voltar na nossa frente, né. Óbvio isso, óbvio. Só tem que esperar nossos pneus começarem a render, cara. A gente tá um pontoito no Darúvalo. Bom, já chegamos no Darúvalo. Eu quero saber que horas que... Vai liberar o DRS, hein. Olha aí, volta mais rápido. 22-0, hein. Russell no box. Vambora, hein. A gente vai ter 11 voltas aí pro final. A gente precisa... Tentar chegar nos pontos. Bom, já embutimos no Darúvalo. Vamos ver se a gente consegue pegar ele agora, hein. Não aguento mais brigar com o Darúvalo e o Guanuju na prova. Ô, demônio! Caraca, esses caras ficam mudando de... Cara, na moral, cara. Na moral. É difícil correr com esses caras, cara. Na moral. Finalmente. Liberaram o DRS. Vamos remando aqui de novo pra cima do Darúvalo. Os carros agora tiraram a minha volta mais rápida, mas a gente vem com os dois melhores setores. Vamos ver se a gente... Olha aí, 21-4. A gente faz 20.7. Ah! Ah, aí os dois na mesma prova é sacanagem. Os dois na mesma prova é sacanagem. Pô, pior que vai ter... Segunda rodada de parada, cara. Bom, mas a gente não vai abandonar. A princípio não vai. Só a gente não deve perder potência. Então, vambora. De novo, volta mais rápida. 20.6. Olha o Piastro tirando a nossa volta. Leclerc, 20.0. Nessa volta a gente não vai melhorar. O engenheiro tinha chamado a gente pra ir no boxe na volta 23, hein? Vamos ver se... Ó, já tem gente indo agora, hein? Eu não vou parar. Eu vou com esse pneu até o final. Mesmo que a gente fique com o pneu mais desgastado no final, mas... É a nossa chance pra tentar chegar na zona de pontos. Agora quem tá voando pra cima da gente é o Drogo, hein? Eu cheguei a abrir 3 segundos pra ele. Ele agora com o pneu médio... Vai ser difícil segurar, hein? Lá vem ele, hein? E a gente perdeu contato com o Darão e o Luiguan e o Ju, cara. Que corridinha safada essa. Bora, mais gente no boxe, hein? Meu Deus, Drogo! Drogo acho que não vai ter muito o que fazer, não, hein? Ah, Drogo! Só não freia na minha frente, cara. Vai, tamo em décimo. Tamo em décimo. Beleza. Vou tentar não perder posição pra essa galera. O Versailles tá 8 segundos, hein? Olha aí, Guanojú no boxe. Vamos ganhar mais uma posição. Caraca, o Verstappen voltou do boxe a 8 segundos. Já tá 4.3. Tá voando. E curioso, os três primeiros no campeonato. Norris abandonou, eu tô em nono e o Verstappen décimo. Pra quem tá tentando chegar na gente, essa é a corrida dos sonhos. Bom, o Verstappen já chegou, galera. Agora tem o seguinte. Acho que não é só o desgaste do pneu, cara. O que é isso, Verstappen? O que é isso, cara? É maluco? O que é isso, cara? Caraca, o Verstappen é maluco. Me bateu duas vezes, cara. Foi pro boxe, cara. Caraca, que louco. Eu ia dizer que, além do desgaste do pneu, tem um problema no motor que o engenheiro falou. A gente tá com potência reduzida. Ó, o Zendeli tem a volta mais rápida e vem pra cima da gente. Olha só como é que ele tá muito mais rápido e sem abrir asa. Isso aqui não é só pneu. Então, assim, eu optei por não parar pra tentar ver se a gente conseguia chegar nos pontos. Porque se eu paro junto com a galera em 18º, eu ia voltar em 18º junto com a galera e ia ter que ficar lutando pra tentar ganhar posições. Então, assim, se a gente para no boxe, a gente não ia pontuar com certeza. O que eu tentei foi a chance de brigar. Mas já vimos que vai ser bem complicado, né? Porque dá falta aí 3 voltas e meia e a gente tá com pneu gasto e sem potência no motor. Quer dizer, sem potência. A gente tá com a potência reduzida, né? Segundo palavras do próprio engenheiro, olha aí o Stroll e o Tsunoda, hein? Fiquem brigando aí, galera. Agora, o Verstappen, cara, eu não fiz nada de errado. Tô freando o normal ali em todas as voltas, cara. Ele que veio desgovernado me bateu duas vezes, cara. Tá com carro de uma rava, se espera até a reta, me passa com tranquilidade. Ó, ninguém aqui bateu agora. Ó, já era. Lá vem do Stunoda, DRS aberto. Bye-bye de lana de pontos, hein? Ih, trava os Stroll. Ó, o Russell já vindo pra cima. Certo. A diferença à frente é de 1.5 segundos. Ah, tá bem a cavalaria toda, mano, é pra cima da gente. Ó, o Russell, cara, esses caras... Quando eles tão amarrados, eles não esperam, cara. Olha como é que eles vêm. Eu não tô nem usando o RS, que é pra não ter problema, cara. Porque não adianta lutar aqui e ficar se matando, cara. Ó lá, os caras... Caralho, mano. É bizarro. É bizarro. Ah, para. Que punição, cara. É o meu segundo aviso. Eu só tomei um na prova. Pô, então tomei outro e não me deram um aviso, cara. Não apareceu. Porque é o segundo aviso que apareceu na tela, cara. Olha isso, cara. Com a bandeira amarela, ficou alguém pelo caminho, hein? Bom, a tentativa vai ser chegar na frente do Verstappen. Ah, apesar de que é com 3 segundos, esquece, a gente vai chegar em último. Ele já colou ali no Guanaju. E travou ali o Guanaju, tá dando... Ah, não. É o losso. É, galera. Não funcionou. Não adianta agora ficar criticando. Ah, devia ter parado. Agora que a gente viu que não funciona, é óbvio, né? Mas, enfim. Se eu tivesse parado, a gente estaria aqui atrás, fora da zona de pontos. Estaria brigando? Estaria brigando. Mas, de 18ª nessas últimas 6, 7 voltas, eu não daria pra pular pra 10ª. Ó, o losso já tá 3 segundos, ele e o Verstappen, então... Eu tenho o que fazer. E vambora. Vamos pra última volta. Uma corrida pra esquecer. Norris abandonou. Eu e o Verstappen fora dos pontos. Os 3 primeiros... Quer dizer, os 3 primeiros com problema. Os 3 primeiros do campeonato. Então, pra quem tava em quarto pra baixo, se tá pontuando bem, é a corrida pra entrar na briga, hein? Olha aí. Vai passar o Lawson também nessa última volta, com requinte de crueldade, pra gente chegar em último. Mas mesmo que ele não passe, a gente tem 3 segundos aqui. Olha aí. Então, bora. Resultado merecido, a gente não fez uma boa corrida. Nos complicamos com aquele toque no Verstappen lá no início da prova. Mas, enfim... O campeonato é longo. O que me preocupa é a gente não ter o melhor carro, hein? O que tá esse pneu? Caraca. Mais um pouco história, hein? E aí, já tá difícil até de fazer curva. Acho que o Lawson vai terminar ali, vai passar uns 5 segundos. E com mais 3, vai chegar quase 10 segundos na frente. A gente vai conseguir acelerar muito, beleza? E é isso, pessoal. Hoje não foi o nosso dia. A temporada vai ser muito disputada, vai ser muito equilibrada. Vai ser no detalhe. E a gente vai ter que trabalhar muito pra buscar os resultados, hein? Bom, pessoal. Tá aí os resultados. Piastri, Leclerc, Gasly, Albon, Magnussen, Schumacher e Uri Vips. Olha o Drogovich, que foi a melhor estratégia de botar o pneu médio. Fez uma parada só e chegou com o pneu bem legal no final. Esse Zendeli em nono e o Tsunoda em décimo. O Wenzel ainda chegou em décimo segundo. Verstappen ficou com a volta mais rápida. A gente chegou em último dos que se classificaram. Norris e Schwarzman abandonaram. Com isso, o Verstappen fica empatado na liderança com o Gasly. O Albon vai pra terceiro com 30. Piastri, 28. Mesmo número de pontos do Leclerc. E a gente cai de segundo pra sexto com 26. O Norris cai de terceiro pra oitavo. Fica com 24. Quem levou mais vantagem foi o Verstappen, que ainda manteve a liderança. Apesar de dividir agora ela com o Gasly. A McLaren vai a 61 pontos. A Ferrari vai a 58. A Red Bull 55. E a gente com 50. Ou seja, quatro equipes separadas por 11 pontos. Beleza que são só três etapas. Mas 11 pontos separando quatro equipes. É interessante demais. Bom, pessoal. De volta aqui no nosso QG. Ô, ô, cara. O que que eu fiz? Puts. Caralho, o Verstappen tá errado, cara. Pior que eu queria dar aqui os dois dias pro Norris. Porque ele tava com 91 de foco. Esse abandono já jogou o foco dele pra 80. Olha o vacilo. Minha mãozinha nervosa aí, ó. Putz, perdemos um dia de brincadeira aí. É isso, pessoal. O vídeo precisa acabar porque tá tudo dando errado. Amanhã voltaremos mais fortes pro GP da China. E vamos com tudo, cara. O campeonato tá só no início. Temos condição de nos recuperarmos. A gente precisa só organizar as ideias e trabalhar mais do que os outros pra poder conseguir os objetivos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.